Mas para começar, eu quero fazer-lhe umas perguntas. Como acha que nós estamos de liderança feminina em Portugal? As mulheres já têm as oportunidades que merecem no trabalho? Como competir num mundo liderado por CEOs homens? Perguntemos a quem sabe. Anabela Pesidónio é diretora de carreiras do The Lisbon MBA. Olá, Anabela. Olá. Bem-vinda. Muito obrigada. Este tema, provavelmente, esta questão da discriminação, acho que é possível que seja um daqueles em que as pessoas mais vezes respondem ao lado. Ou seja, se calhar alguns de nós têm a percepção que a discriminação é um pouco já coisa do passado, que tinha a ver com a Constituição de 1976, e que a coisa já não é bem assim, que as mulheres têm as mesmas oportunidades. Eu sei que foi, se calhar, exatamente para desconstruir isso e também para ajudar as mulheres que querem ascender aos mesmos cargos que os homens, que têm essa ambição, ajudá-las, então, a encontrar o seu caminho, a traçar o seu caminho. Será isto? Sim. Sim, de facto, é cada vez mais importante nós pensarmos, no Lisbon MBA é isso que estamos a fazer, a ajudar as mulheres a encontrarem o seu caminho e a perceberem quais são as suas valências e como é que isso as pode ajudar. Relativamente à primeira questão que coloca, se há discriminação ou se não há discriminação, a verdade é que há estudos que comprovam que existem muito menos mulheres nos lugares de topo das organizações. Portanto, isso é um facto com o qual temos que viver, porque é assim que acontece. Eu fui um bocado surpreendida por uma informação que desconhecia. Não sei porquê, em termos estatísticos, acontece esta coisa curiosa. Ao que parece, há menos mulheres agora, recentemente, desde que foi feita a última estatística, em cargos de direção do que havia há uns poucos de anos atrás, esta flutuação terá alguma razão poderá ter? Bem, na realidade, isso acontece, os dados dizem que sim. Não temos uma série estatística suficientemente grande para poder afirmar que é uma tendência. Portanto, aconteceu, teremos que esperar por uma nova série de estudos para perceber se os dados comprovam a tendência ou não. Portanto, ainda é muito cedo para começarmos a tirar algum tipo de conclusões. Mas e para que esta questão da não discriminação, da igualdade de género, ao fim e ao cabo, não fique um pouco no reino do vamos lá dar uma mãozinha às mulheres, coitadinhas, porque elas merecem, enfim, todo aquele paternalismo que às vezes também pode acontecer. Eu queria que a Anabela nos falasse de benefícios específicos, de termos as mulheres em lugares de administração, em lugares, os tais lugares de topo. Há ou não há? Há. Há, e mais uma vez, remetendo-nos aos factos, existem vantagens e existem estudos que dizem que empresas que têm três ou mais mulheres nos conselhos de administração têm melhores resultados, quer ao nível das vendas, quer ao geral do performance da empresa. Mas o que os estudos não nos dizem é que isso está ligado ao facto de serem mulheres. O que está ligado é ao facto de essas empresas promoverem as melhores pessoas, sejam elas mulheres ou homens. Ou seja, não discriminarem. Não discriminarem. E é a igualdade de oportunidades, no fundo, é que depois tem impacto nos resultados. E isso é aquilo que também acontece neste tipo de empresas, que desenvolvem uma competência que é atrair o melhor talento, sejam eles homens ou mulheres. E, portanto, têm no seu conselho de administração os melhores dentro dos melhores, independentemente do sexo. Ou seja, o que está certo aí é a intenção da empresa, não é? É aquilo que ela entende como sendo a maneira correta de se desenvolver, de crescer. Sim, é de facto olhar para as pessoas por aquilo que elas valem, independentemente do sexo. Não pelo sexo, claro. Este gap salarial que se referiu durante muito tempo, como, enfim, existe um dado muito concreto, que era as mulheres recebem, em média, 75% daquilo que recebe um homem para ocuparem o mesmo cargo. Isto continua assim, estes números? Os dados, mais uma vez, continuamos a dizer que sim, que continua, que existe um gap entre o que as mulheres ganham, que os homens ganham para a mesma função. Portanto, é algo que ainda poderíamos, começando a pegar nas suas palavras iniciais, de, se calhar andamos aqui a falar de um assunto que não é real, a verdade é que isso acontece e continua a acontecer. A percepção que as mulheres têm das outras mulheres, das mulheres que lhes interessa ter a trabalhar com elas, também foi algo que me surpreendeu. Ou seja, por aquilo que percebi, muitas vezes as mulheres optam por ter com elas, escolher para trabalhar com elas, mulheres que não encaixam dentro de um estereótipo de funcionamento masculino, vamos dizer assim. Sim, é verdade, é verdade. Portanto, somos nós próprias mulheres também que às vezes queremos... discriminação, porque aquilo que acontece é que o estereótipo masculino, no fundo, são considerados como mais proativos, mais guerreiros, mais voltados para os resultados, enquanto o estereótipo feminino é muito mais voltado, muito mais sensíveis, muito mais apaziguadoras, muito mais participativos. E a verdade é que no momento da seleção, o que acontece é que quando as mulheres estão a fazer o processo de seleção, optam por mulheres que se aproximam do estereótipo feminino e não do estereótipo masculino. E o que é que pode estar na origem disso? Eu não sei, eu acho que ainda é um caminho que estamos a percorrer, eu acho que tem muito a ver com todo o nosso sistema educativo e a forma como nós fomos educadas também. As mulheres têm um determinado estereótipo e todas as mulheres que fogem desse estereótipo, no fundo, são acusadas. Não deixa de ser curioso que... Também existem alguns dados em que quando os homens fogem do estereótipo tradicional masculino, isso é bem visto. Quando as mulheres saem do estereótipo feminino, isso é mal interpretado. Portanto, aqui tem muito a ver com uma questão cultural e educacional que está por trás de nós, no fundo. Isto, apesar do tal modelo administrativo, se quisermos, tipicamente feminino, que é da tal participação, de incluir as pessoas, de um tipo de liderança específico, parecer ser, pelo menos, aquele que, lá está, como dizia no início da nossa conversa, aquele que traz melhores resultados à empresa. No entanto, depois, quando chega a altura das decisões, parece que elas não se fazem baseadas na estatística, nos pactos, mas nas nossas emoções. Sim, parece que isso acontece, de facto, e não deixa de ser curioso que, hoje em dia, nós falamos, quando falamos de liderança e de líderes, aquilo que, como são vistas como as boas características, aproximam-se do estereótipo feminino. Mas, depois, na altura das práticas de gestão das empresas, elas ainda estão agarradas ao estereótipo masculino. E, portanto, há aqui um mundo de oportunidades, se quisermos vê-lo pelo lado mais positivo. Eu ouvi, uma vez, um homem dizer que as mulheres não deveriam admirar-se dessa discriminação e que ela existia por um motivo. Por exemplo, os homens não metem baixa quando ficam grávidos, os homens não têm que pedir dispensas para amamentação, enfim, tudo aquilo que está ligado, ao fim e ao cabo, aos filhos, parece, aos olhos de muitos, ainda fragilizar essas mulheres no mercado de trabalho. É verdade, mas acho que também nos cabe a nós, mulheres, sermos que muitas vezes nós deixamos que isso seja a forma como os outros nos veem. Ou seja, nós não garantimos que as pessoas sabem quais são as nossas intenções dentro da empresa, o que é que nós queremos ser, qual é o desenvolvimento. E, portanto, muitas vezes há um preconceito, e ele existe, que as mulheres que têm filhos são elas que vão para casa tratar dos filhos. A organização da família já não funciona é dessa forma. Isso, não é? E, portanto, cabe... As próprias licenças de parentalidade também já permitem outras escolhas. Ainda assim. A Anabella faz um trabalho muito interessante, ligado ao Lisbon MBA, na Universidade Católica, que tem a ver com ajudar mulheres que querem gerir melhor as suas carreiras, preparar melhor as suas carreiras, com percepção destas realidades, do que diz a estatística, de quais são as qualidades nas empresas. Isto é um trabalho que tem atraído muita atenção também e que atrai até pessoas de outros países à católica. Sim, deixe-me dizer, o Lisbon MBA é uma parceria entre a Universidade Católica e a Universidade Nova, portanto, no fundo... São as duas que estão ligadas. São, e depois temos uma parceria com o MIT também. E, na realidade, nós conseguimos atrair muitas pessoas também pelo centro de carreiras e da forma como trabalhamos com as nossas alunas no centro de carreiras. E aquilo que nós, basicamente, fazemos... Existem razões que levam também as mulheres a não conseguir, às vezes, posicionar-se bem dentro de uma empresa. Como, por exemplo, as mulheres não deixam, muitas vezes, claros quais são os seus objetivos de carreira. As mulheres não deixam claro que estão dispostas para assumir, às vezes, uma posição internacional. Não desenvolvem redes de relações informais dentro das empresas, portanto, não percebem como é que elas funcionam, nem se envolvem. E não desenvolvem relações externas também, portanto, os homens, tradicionalmente, têm feito isso muito melhor. E isso são fatores críticos de sucesso para vingar no mundo laboral, quer internamente, quer externamente. E isso é um trabalho que nós fazemos muito junto das nossas alunas, que é, no fundo, começa por um acompanhamento personalizado, em que o que estamos a fazer é que elas percebam, nós ajudámos-las a perceber quais são os pontos fortes delas, quais são os pontos fracos e como é que elas se podem posicionar no mercado. Portanto, há aqui um exercício de self-awareness, se quiser, grande, e depois ajudámos, no fundo, a fazer o que é o seu marketing pessoal. Isso, essa coisa de nós aprendermos a ver-nos como uma marca, porque é que nós interessamos ao mercado, não é? O que é que o mercado quer e o que é que nós temos que lhe dar? Sim, sim, isso é uma coisa que nós fazemos, nós, inclusive, trabalhamos ao nível do desenvolvimento da proposição de valor de cada uma delas, portanto, qual é o produto, o produto que são elas próprias, não é? Parece assim um bocadinho... Sou a mal. Parece que sou a mal, não é? Mas, se calhar, esse acaba também por ser um erro, porque são um produto para o mercado, têm um valor para o mercado. E trabalhamos com elas no desenvolvimento do seu produto, a sua marca, e depois trabalhamos em coisas como como é que eu faço chegar a minha marca ao mercado. E como é que eu faço chegar a minha marca ao mercado é desenvolvermos sessões com empresas para que elas tenham a oportunidade de fazer networking com diretores de empresas e diretoras de empresas em diferentes setores, desde a consultoria à banca, portanto, de vários setores. Fazemos workshops muito vocacionados de como é que eu me movimento dentro do mundo das relações, da teia de relações e como é que eu me devo posicionar no mercado para... Pois, aquela perceção do poder formal, do poder informal, de como é que os dois, enfim, ao cabo, funcionam no meio do trabalho, não é? Sim. Há quanto tempo é que existem estes workshops, esta gestão de carreira? Há quanto tempo é que está disponibilizado? O Lisbon MBA, quando foi criado como um programa independente das duas universidades, em 2009, começámos logo a desenvolver a área de carreiras, portanto, é óbvio que nós próprios nos vamos adaptar ao mercado e às novas necessidades e vamos criando novos workshops. Não há nenhum ano em que o workshop seja igual ao ano a seguir. Há alguns que são bases, há outros que são novos e que nós também adaptamos em função da audiência que nós temos. Do que está a acontecer, claro. Do que está a acontecer e do perfil das pessoas. Do perfil das pessoas, porque as pessoas são diferentes e, portanto, vamos fazendo esta adaptação. Mas ele nasceu e tem-se fim de desenvolver e fazemos um acompanhamento muito, muito personalizado de cada uma das nossas alunas para elas perceberem, no fundo, como se posicionar no mercado. E a realidade demonstra que as mulheres só se candidatam a um lugar quando têm 100% das competências, enquanto os homens candidatam-se com 60% das competências. Para eles 60% basta. Para eles 60% é... A percepção que têm será essa, não é? Mas este tipo de atitude é um bocadinho também o que nós queremos desenvolver nas mulheres. É o que vai determinar depois o tal sucesso ou insucesso da maneira como se propõe. Exatamente. Não é, Bela? Muito obrigada por ter vindo até aqui. Muito importante os temas que trouxe aqui para a discussão, então, deste... Obrigada. Deste Lisbon MBA, esta cooperação entre a Universidade Católica, a Universidade Nova e o MIT. Nós vamos continuar a falar de mulheres, ou melhor...